olá pessoal bem vindos ao meu canal pessoal hoje vou mostrar como é que eu faço para consertar espirinha que quebra só que está quebrado só daqui tá ok que eu faço pega um parafuso fino parafuso com rosca fina que está meu parafuso primeiro testa que ele entra aqui direitinho espaço que ele tem que dentro dele é bom que eu coloco parafuso pessoal de dentro para fora e o que sobrar que depois vou medir o corto ele ele já fica com o tamanho certinho é isso aí pessoal uma brilha nenhum vão fazer a nossa adaptação primeiro aí pessoal se abre a frente pois é que dá pra ver onde quebrou a marca do tupino que estava eu pego um soldador com soldador faço uma marquinha aqui bem no centro depois eu pego uma broca termina de furar aqui bem centrado aqui fazer uma marquinha que com o som da dor que eu já fiz a marquinha e bem no centro faço aqui antes pessoal para não correr eu pego a broca e mesmo espessura do parafuso importante eu parafuso entrar um pouco apertada e para ajudar na fixação depois eu coloco o parafuso aqui pelo lado de fora pessoal faço uma rosca nele fazer uma rosca que eu coloco ele eu tiro ele depois eu coloco aqui de dentro para fora pois eu vejo o tamanho aqui o corto aí o que passou vou colocar agora lá de dentro coloca ele aqui pelo lado de dentro pessoal e mesma coisa pronto importante aqui que entrou bem firme depois passa uma cola e fica mais firme ainda para que o pessoal vou ver a espessura para tirar o excesso para ver que fica rente aqui a gente com essa parte ó colocando aqui a chave fenda aqui eu tenho que deixar o parafuso gente aqui com a lateral do rádio vai ser um pedaço que eu tenho que tirar posso esmerilhar ele deixarei tamanho suficiente agora eu tiro ele novamente para poder tirar aí pontinha dele bom aqui já esmerilhar o parafuso pessoal que eu dou uma medida dá para ver que já está rentinho eu só colocar no lugar novamente coloca aqui pois eu faço uma cola mas primeiro faço um teste a própria rosca já dá uma firmeza nele depois eu coloco aqui um uma cola e fica mais firme ainda só fazer um teste aqui eu coloco aqui desse lado perfeitinho vamos encaixar aqui o outro lado funcionando já legal legal agora eu tiro novamente de uma pastada nele faço uma cola para ele ficar mais firme ainda eu coloco uma cola aqui pessoal termino de parafusar já ajuda a dar uma firmeza e a cabeça dele também já ajuda a firmar também que ela é larga já dá um apoio tá aí deixar de pé aqui para esperar a cola secar agora aqui se ele estiver pegando só dá uma desbastada aqui na placa ou no plástico ele entra aí legalzinho pessoal se ele está pegando um pouquinho vou tirar um pouquinho aqui aqui pessoal se ele atrapalhar é só tirar aqui o pedacinho do plástico se pegar na placa também é só dar uma desbastada na placa tá aí o parafuso colocar o cliente aqui ó encaixa e não tá pegando nada prontinho aí a adaptação já feita pessoal travinha aqui legalzinha tal e testar o rádio e coloca aqui a travinha né trave lá do outro lado e travar o rádio cadê que o rádio trava? não trava também tá quebrada aqui ó trava aqui também tá quebrada pessoal para arrumar essa travinha de cima aí também é bem simples olha só o que que eu fiz pega aqui um metal, um aço ou um cobre faz essa curva tá vendo? coloca aqui dessa forma aí faz aqui um furinho antes de você colar colar olha pra você olha como ele encaixa ó antes de você colar você coloca ele aqui solto você engata lá a travinha você pode ajustar antes de colar e aqui eu fiz um ajuste antes pra você saber aqui certinho o tamanho da curva mais ou menos aí meio centímetro aí depois você cola deixa um espaço maior aqui de cobre pra dar um apoio melhor aí fazer uma alavanca boa travinha lá dentro dá pra ver ó cobrezinho lá engatando ó prontinho e o rádio com duas adaptações aqui o nosso parafusinho ficou muito bom o nosso parafuso também passei cola aqui pra ele ficar mais firme e a nossa travinha e agora aqui também vou colocar um pouquinho de cola quente pra ver se não pega na frente pessoal coloca aqui a frentinha coloca aqui ó ficou ótimo pegou nada aqui ó aqui eu vou passar uma cola quente também pra dar uma reforçada depois fechar aí a nossa frente testar com a frente fechada ver se vai ficar bom pessoal na hora de desmontar muito cuidado aqui ó com essa molinha que ela voa longe que fica aqui na trava então é que você abrir a frente você guarda a molinha senão você perde depois fica ruim aí de se achar em é muito pequenininha bem então tá aí a frente já recuperada com o nosso parafusinho de baixo a nossa travinha aqui de cima feita aqui com um pedacinho de cobre com um aço esse rádio aqui ele tem uma USB traseira já original então aqui ficou bem funcional pessoal como é que se chama essa parte aqui a contra frente quando a gente vai procurar pra comprar a gente não encontra então a gente tem que fazer aí essas adaptações aí dão um jeitinho aí pro rádio poder funcionar novamente ó ficou perfeito o radinho aí tá zerado então é isso aí pessoal espero ter ajudado alguma coisa aí dando algumas ideias se você gostou deixa o seu joinha no meu vídeo se inscreve no meu canal pra você tá recebendo mais dicas de conserto e de eletrônica então é isso aí valeu pessoal obrigado tchau 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 tchau